Vamos ver agora se a transformação de Lorentz é consistente com a contração de comprimentos. Para isso, suponha que eu esteja no referencial S' e nesse referencial S' eu tenho uma régua com o comprimento L' que está parada no referencial S'. Se ela está parada no referencial S', do ponto de vista de medida de comprimentos, S' é o referencial próprio. Certo? Então a régua está em S' e o comprimento da régua, o comprimento próprio da régua, vou chamar de L0, o índice 0 indica que é o comprimento próprio, vai ser a diferença entre a posição da extremidade direita da régua e a posição da sua extremidade esquerda vai ser X' da direita menos X' da esquerda. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, no referencial S, vamos medir as posições XD e XE, posição da extremidade direita e a extremidade esquerda, no mesmo instante. Porque só assim é que conseguimos medir o comprimento num referencial com relação a qual o objeto está em movimento. Então em S, nós vamos fazer a medida de XD e de XE, mas no mesmo instante. Então eu vou escrever dessa maneira. Eu vou fazer a medida da posição da extremidade direita num certo instante T à direita, vou medir a posição da esquerda num certo instante, posição da extremidade esquerda, X na esquerda, num certo instante T à esquerda, que tem que ser igual a T à direita, porque eu tenho que medir as duas posições no mesmo instante no referencial S. Vamos ligar, vamos conectar a diferença entre essas duas posições no referencial S com a diferença entre as duas posições no referencial S'. Para isso vamos usar a transformação de Lorentz. Vamos obter quem é X' à direita, e isso vai ser γ, X à direita, menos VT à direita, X' à esquerda é γ X à esquerda menos VT à esquerda. Eu vou tomar a diferença entre esses dois valores. A diferença entre esses dois valores do lado esquerdo do sinal de igual é o que eu chamei de comprimento próprio, porque é o comprimento da régua medida no referencial com relação ao qual ela está parada, que é o referencial S'. Então quando eu fizer essa diferença, do lado esquerdo eu vou obter o comprimento próprio, L0, que é o comprimento medido no referencial linha. Agora vamos fazer a operação do lado direito. Ocorre que do lado direito, para que eu esteja de fato medindo o comprimento no referencial S, foi necessário medir as duas posições no mesmo instante. Quando eu fizer a diferença entre esses dois termos, eles vão se anular, porque menos γVTD é igual a menos γVT. Então se anulam esses dois, a diferença entre os dois se anula, sobra apenas a diferença entre os dois primeiros termos, que vai se escrever γ X à direita menos X à esquerda. Isto aqui é o comprimento medido no referencial S, e portanto provamos que o comprimento medido no referencial S é igual ao comprimento medido no referencial S' dividido por γ. Lembrando ainda que esse comprimento é o comprimento próprio. Aqui está, como γ é maior ou igual a 1, o comprimento medido em S será menor ou igual ao comprimento medido em S'. Está aí então a contração de comprimentos. Não deve surpreender ninguém, porque de fato a transformação de Lorentz foi obtida por um raciocínio que envolveu explicitamente a contração de comprimentos. Portanto o que eu estou fazendo aqui não é de fato demonstrando a contração de comprimentos, mas mostrando que a transformação de Lorentz é consistente com a contração de comprimentos que foi o elemento utilizado para gerá-la. Vamos aplicar a transformação de Lorentz no exemplo. Nós temos um vagão de trem. Esse vagão de trem tem dois explosivos nas suas extremidades. A essa altura você já provavelmente já sabe montar o script completo, porque é o mesmo script que já usamos várias vezes. Aqui eu tenho o ponto médio desse vagão de trem no referencial que está se movendo com o vagão de trem. Aqui está a velocidade do vagão de trem medida com relação a um observador parado com relação à estação. Aqui está o observador parado. Eu me atrivo a desenhá-lo. Ele representa a origem do referencial S. Num determinado instante, as duas origens coincidem. A origem de S' que eu localizei no meio do vagão e a origem de S' que eu localizei na posição desse observador. Esse é um instante que eu vou chamar de T igual a zero, respeitando a ideia da configuração estándar. Está certo? Daqui a um microsegundo, então deixa eu passar o intervalo de tempo de um microsegundo, medido no referencial S. Um microsegundo depois da coincidência entre as duas origens, o observador na origem de S recebe dois pulsos luminosos. Um vindo de cada um dos seus lados. Um vindo da direita, outro vindo da esquerda. Esses pulsos são o resultado das explosões que aconteceram nas extremidades desse vagão. Lembre que a gente usa a ideia de explosão não por ser cataclísmico, mas pelo fato de que a explosão deixa marcas no referencial S e no referencial S'. De modo que depois desse observador receber esses dois feixes, ao mesmo tempo usando o seu relógio, ele pode andar até onde aconteceu a explosão da direita e andar até onde aconteceu a explosão da esquerda e medir a distância entre essas marcas e a sua posição. E vamos supor que ele encontre que a distância entre a marca da direita e a sua posição, eu vou chamar de X direita. De certa maneira, eu já estou aqui invocando a ideia de que um dos eventos que eu vou considerar é o evento explosão à direita. X direita, ele descobre que é 300 metros. A marca deixada pela explosão à sua direita está na posição X igual a 300 metros. E a marca deixada pela explosão à sua esquerda está na posição menos 300 metros. Vamos fazer uma primeira pergunta. Vamos caracterizar esses dois eventos, explosão à direita e explosão à esquerda, através das suas coordenadas espaço-temporais medidas no referencial S. Então, quais são as coordenadas de E e D em S? Vamos começar pela esquerda. Qual é a coordenada espacial do evento explosão à esquerda no referencial S? Qual é a coordenada espacial com a X de E? Menos 300 metros. Em que instante o observador que está em S determina que aconteceu essa explosão? Lembre-se, o elemento que você tem é ele recebeu esse pulso, quando ele estava na origem, um microsegundo depois da coincidência entre as duas origens. Em que instante ocorreu essa explosão, portanto, nesse referencial? E nós sabemos que a velocidade da luz é 300 metros por microsegundo. Portanto, para percorrer esses 300 metros, a luz levou um microsegundo. Como ela foi recebida no instante em que o relógio marcava 1, ela foi emitida no instante em que o relógio marcava 0. Outra vez, veja, apesar do observador só enxergar o feixe de luz no instante T igual a 1, ele sabe, por medidas apropriadas, que esse feixe foi emitido no instante T igual a 0. Outra vez a história de Alpha Centauro e a luz que chega até nós. Não confunda o instante em que o evento ocorreu com o instante em que você percebeu que o evento ocorreu. Então, a coordenada temporal é 0. E com relação ao evento explosão à direita? Outra vez, X à direita já está escrito no quadro, 300 metros. Em que instante isso ocorreu no referencial S? Outra vez, pelo mesmo raciocínio, no instante T igual a 0. Os dois eventos foram simultâneos em S, porque ocorreram a mesma distância do observador e ele recebeu os feixes luminosos emitidos pelos eventos simultaneamente. Então, a recepção simultânea, neste caso, equivale à emissão simultânea, porque as distâncias são iguais. Se essa distância aqui fosse diferente, fosse 600 metros, por exemplo, se ele tivesse medido e resultado 600 metros, então, se ele receber os dois feixes simultaneamente, quer dizer que ele vai descobrir que os dois feixes não foram emitidos ao mesmo tempo. O feixe do lado direito teria sido emitido, neste caso, em menos 1 microsegundo. No instante, equivalente a menos 1 microsegundo. Música A CIDADE NO BRASIL